Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo, se inscreve no canal, pow! De foguetão sem cap e de rolê pela quebrada, os bico quer me atrasar, mas aqui não arruma nada Sigo pelo certo e não muda minha conduta, e não pago pau pra nenhum filhada Que quer me julgar, mas não sabe o que eu passei, pra chegar até aqui, várias lutas enfrentei E vários disseram que eu não ia conseguir, e olha só, na onde eu cheguei E olha só, na onde eu cheguei De meia meia zero e de golfeira rebaixada, e a goma da coroa já tá toda imobiliada E para aqueles que nunca gostou de mim, o menor tá de volta, vão ter que me engolir E para aqueles que planejaram meu fim, o meu Deus lá no céu não desistiu de mim O meu Deus lá no céu sempre cuidou de mim Quem antes não queria, hoje implora pra sentar Na garupa da meia meia Quem antes não queria, hoje disputa pra ser O carona da minha golfeira A minha mãezinha dá até risada Cada dia uma nora diferente lá em casa Fazer o que se os motorzão impressionou E na Zaro 20 Ela se encanta De foguetão sem cap e de rolê pela quebrada Os bico quer me atrasar, mas aqui não arruma nada Sigo pelo certo e não muda minha conduta E não paga o pau pra nenhum filhada Que quer me julgar, mas não sabe o que eu passei Pra chegar até aqui, várias lutas enfrentei E vários disseram que eu não ia conseguir E olha só, na onde eu cheguei E olha só, na onde eu cheguei De meia meia zero e de golfeira rebaixada E a goma da coroa já tá toda imobiliada E para aqueles que nunca gostou de mim O menor tá de volta, vão ter que me engolir DJ Ruivo, El Fenômeno O Terror dos Modinhas Foguetão sem cap e de rolê pela quebrada Os bico quer me atrasar, mas aqui não arruma nada Sigo pelo certo e não muda minha conduta E não pago o pau pra nenhum filhada